Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, nós queremos elevar a Deus a nossa oração, nosso louvor, a nossa gratidão, para que a Sene possa nos conceder as suas bênçãos, as suas graças. Iniciemos nesta manhã dizendo assim, Vindes o termos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele que o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Beriba, como em Marça, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesta manhã levemos a Deus o nosso a oração, dizendo, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos, como vós mesmo os vedes, e assim não ver senão bem cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Revesse-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que há no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você não vê a trave do seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu próprio olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste mês da Bíblia, a qual nós estamos vivendo, nós podemos ver que as palavras de Jesus são um verdadeiro ensinamento para que nós possamos melhorar sempre mais a nossa vivência cristã. Por isso, esta passagem que nós acabamos de ouvir, nós podemos ver que Deus não julga com a mesma medida que usamos para os outros. O rigor do nosso julgamento sobre o nosso próximo mostra que o desconhecemos a nossa própria fragilidade e a nossa condição de pecadores diante dos outros. Porque quando nós queremos julgar o nosso próximo, baseada no cisco no olho, nós esquecemos dos nossos pecados, que é uma grande trave que existe no nosso próprio olho. As relações de uma sociedade não deixam de ser, não devem ser de julgamento e condenação, mas elas devem ser de perdão e de dor. Só Deus é que pode nos julgar e mais ninguém. A tendência do ser humano é apontar os defeitos, apontar as falhas nos outros. Os fariseus algumas vezes foram chamados de cegos por Jesus, por se acharem melhor dos outros, pensavam ter as credenciais para poder criticar o próximo, julgar e condenar. Muitas vezes censuravam o comportamento de Jesus e também de seus discípulos. Jesus quer melhorar a vida de comunidade ao nível do relacionamento humano, para que todos possamos nos comportar como verdadeiros seres humanos, onde nós possamos ter consciência das nossas falhas e as nossas virtudes. E a amada Teresa de Calcutá já nos dizia, quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las. E esta é uma grande verdade. Então sigamos os conselhos de Jesus, ninguém é tão perfeito e tem condições de remexer a vida dos outros. E tome cuidado aqueles que o fazem. A ânsia de corrigir um pequeno defeito do próximo pode significar que nós temos defeitos muito maiores. E nós queremos remexer o defeito dos outros para encobrir os nossos próprios defeitos. Por isso, olhemos os nossos irmãos com um olhar puro, com um olhar misericordioso, como o Pai Celeste tem um olhar por nós. Olhar de pureza e um olhar de misericórdia. Por isso eu convido nesta manhã nós nos colocarmos na presença de Deus, elevando a Ele a oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aquela era uma noite como outra qualquer para a maioria das pessoas, para Juliano também. Voltava para casa após um dia de trabalho, pelo mesmo roteiro de sempre. Já conhecia bem o caminho, pois há quatro anos fazia o mesmo percurso. Não dependia de ajuda, apesar de ser cego. Seguia tateando o caminho com uma bengala, guiado pelos pontos de referência que criara um mapa em sua cabeça. Mas nem tudo estava igual naquela noite. No dia anterior havia cortado uma árvore pequena que servia de referência para Juliano se localizar. Procurou o arbusto e não encontrou nada. Desse modo não sabia exatamente onde devia virar e trocar de rua. A rua estava deserta, ninguém para dar informação. Andou por algum tempo, mas tomou outro rumo fora de sua roca. Quanto mais andava, mais perdido se sentia, com menos pontos de referência. Certo momento chegou à margem do rio que cortava a cidade. Era um ponto de referência, mas não sabia a que altura do rio estava. Procurou a ponte e já estava se aproximando dela, quando uma voz assustada e desanimada de mulher indagou. Está precisando de ajuda? Imediatamente Juliano respondeu, estou precisando achar o caminho da minha casa. Foi o que pensou, disse a mulher, já se propondo acompanhá-lo até a sua casa. Juliano passou o endereço a Ana, que lhe estendeu o braço e conduziu até a sua residência, não muito distante dali. Já lá se foram os dois, conversando alegremente pelo caminho. Pareciam velhos amigos, tamanha intimidade. Chegando em casa, Juliano agradeceu muito pela ajuda, mas logo Ana respondeu, eu é que tenho te agradecer. Diante da incumpreensão de Juliano, Ana continuou, Alguns meses meu filho faleceu, eu estava na ponte pensando seriamente em me suicidar, pois perdi completamente o gosto pela vida. Não havia ninguém por lá naquela hora e eu estava prestes a pular quando você apareceu, tateando o caminho sem rumo. Fiquei observando e desisti de pular. Ana deu um abraço em Juliano e se despediu. Foi embora renovada, sentindo profunda paz interior. Na nossa vida não pode parecer também uma noite escura. Caminhamos-nos muitas vezes sem enxergar claramente, mas prosseguimos. Podemos perder as nossas referências, a nossa árvore também pode ser cortada. Muitas vezes estamos perdidos. Andamos e queremos encontrar o caminho de volta para casa. Precisamos achar a ponte que atravessa o rio. Ela representa a morte. Temos que passar por ela para chegarmos do outro lado. Precisamos com coragem atravessar a ponte. Agora já não estamos mais sozinhos e perdidos. Temos alguém que nos ajuda nessa travessia para outra margem. Temos alguém que nos acompanha. E a mensagem de hoje diz assim. Deus age em nossa vida de modo inesperado. Às vezes mudamos nosso caminho. Às vezes colocando pessoas para nos guiar. Às vezes nos dizendo coisas. E só ouvimos com o coração. Por isso, nesta manhã, elevemos a nossa prece a Deus, dizendo. Pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica. Atendei-me sem demora, pois estendo para vós os braços, que minhas mãos estendidas não fiquem vazias. Não deixeis meu coração inclinar-se ao mal, pois é para vós que se volta os meus olhos. Eu me refugio junto de vós. Não me deixeis perecer. Guardai-me, ó Deus fiel, pelo momento da tribulação e angústia. Apressai-vos em me atender. Vinde logo em meu auxílio. Não oculteis a vossa paz. Fazei-me sentir vossa bondade, porque ponho em vós a minha confiança. Mostrai-me o caminho que devo seguir, porque é para vós que eleva a minha súplica. Em nome de vossa clemência, livrai-me a alma de toda a tribulação. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e compadeça de vós. Que o Senhor vou-vos olhar para vós, tem saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.